Durante a transfusão sanguínea, ou quando nós vamos realizar alguma transfusão sanguínea, é muito comum aquela dúvida quanto ao tipo sanguíneo, pode receber de quem, quem pode receber de A, quem pode receber de B, isso aqui tá certo. Então, tem muita dúvida em relação ao tipo sanguíneo. Então, hoje nós vamos falar de transfusão sanguínea, mas especificamente, nós vamos entender um pouco os grupos sanguíneos. Nós vamos falar dos grupos sanguíneos do chamado sistema ABO. Então, o sistema ABO. Por que ABO? Porque nós temos o sangue do tipo A, tipo AB, tipo B e tipo O. Vamos falar do sistema ABO. E como vocês sabem, nós temos o tipo sanguíneo A. Então, tem o indivíduo que ele é tipo A, o tipo sanguíneo dele é tipo A. Tem o indivíduo que tem o tipo sanguíneo B, então ele é do tipo B. Tem o tipo sanguíneo AB. Tipo AB. E temos também o tipo sanguíneo O. Então, o tipo O. Como que foi convencionado que o indivíduo seria A, ou seria B, ou seria AB, ou seria O? Então, aqui nós temos as nossas hemácias, que são células, são glóbulos vermelhos, com a função de transporte de oxigênio e algo irrisório de gás carbônico. E o que a gente precisa saber dessas hemácias para entender o sistema ABO? Que aqui na membrana plasmática dessas hemácias, dependendo do tipo de proteína que tiver nessa membrana, a pessoa vai ser de um tipo sanguíneo. Então, aqui, didaticamente, a ausentação do hemácia, não ficou tão bonitinho assim, mas só para a título didático. Então, aqui eu tenho um outro tipo de hemácia. Aqui eu tenho outra. E aqui, vou colocar aqui em cima, tirar esse sistema sanguíneo aqui, e vou colocar aqui em cima, tá? Mais um tipo de hemácia. Então, quem vai ser A, quem vai ser B, quem vai ser AB? Então, vamos entender agora. A membrana plasmática dessas hemácias, dependendo do tipo de proteína que tiver nessa membrana, a pessoa vai ser de um tipo sanguíneo. Então, aqui, didaticamente, eu coloquei aqui, isso aqui, gente, é didático, a gente sabe que a proteína, ela tem uma configuração tridimensional. Coloquei aqui. Então, essa hemácia aqui, ela tem forma de bolinha, de pérolas. Então, esse formatinho aqui, que dessa proteína aqui, configura, configurou-se que seria chamada de proteína A. Então, essa hemácia que tem a proteína A, proteína A, ela vai fazer com que a pessoa seja do tipo sanguíneo o quê? Tipo A. Então, quem tem essa hemácia com pérolazinha, que não é pérolazinha, isso aqui é a atitude didática, né? Ela vai ter um tipo de proteína lá na membrana plasmática da hemácia, que vai configurar, que vai dar à pessoa o fenótipo. Vamos lembrar aqui o que é fenótipo? Fenótipo do tipo A. Por exemplo, tem algumas pessoas que têm furinho no queixo, e outras não têm. Tem pessoas que têm um cabelo liso, outras encaracolados. Isso é o fenótipo. Fenótipo é aquilo que a gente vê. E quem que dá, que faz a expressão do fenótipo? É o genótipo, que são os genes. Ou um genótipo da pessoa, uma parte que veio do pai, outra que veio da mãe, que fez o indivíduo ter a proteína A. Então, quem tem proteína do tipo A, ela vai ser do tipo sanguíneo A. Essa pessoa do tipo A, ela já vai nascer com anticorpos contra aquilo que é estranho para ela. Sanguíneo, por exemplo, tipo B. Então, ela já tem anticorpos contra B. Então, ela tem anticorpos anti-B. Então, a pessoa do tipo A, ela não pode receber sangue da pessoa do tipo B, porque quando ela nasce, ela já tem anticorpos prontos. Ela já tem anticorpos prontos contra o tipo B. A pessoa do tipo B, ela vai ter outro tipo de proteína aqui na membrana plasmática. Essa proteína aqui, configurou-se chamar proteína do tipo B. Proteína do tipo B. Então, a pessoa que tem esse formato aqui de proteína na em massa, ela vai ser uma pessoa do tipo sanguíneo o quê? Tipo B. E aí, você já sabe que a B não é estranha para ela, mas ela já vai nascer com anticorpos contra a pessoa do tipo A. Então, ela não vai poder receber sangue do indivíduo que é tipo A. Agora, nós vamos ver outro tipo sanguíneo. Olha só, gente. Essa outra em massa aqui, ela tem proteínas. Ela tem proteína do tipo A e também ela tem proteína do tipo B. Então, ela tem as duas proteínas. Então, essa pessoa aqui que tem a proteína A, ela tem proteína A, proteína A e B, ela é do tipo sanguíneo AB. Tipo AB. Por quê? Porque ela tem os dois formatos de proteína na membrana plasmática da célula. Agora, vamos ver a última, o outro tipo sanguíneo, que é o último, que é o O. Opa! Esse aqui não tem nenhuma pedrinha, ou seja, não tem nenhuma proteína na membrana plasmática. Não tem nada. Então, ele é isento de proteínas na sua membrana. Essa pessoa aqui é do tipo O. Tipo O. Ela não tem nenhuma proteína na membrana plasmática da hemácia. Então, aqui nós temos o tipo A, o tipo B, o tipo AB, porque tem as duas proteínas, tanto a do A e quanto a do B. E é do tipo sanguíneo O, que não tem nenhuma proteína na membrana plasmática da célula. Agora, vamos ver como que funciona a questão da transfusão e da doação de sangue. E aí Obrigado.